No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar da depressão infantil. E no quadro Direito de Família, o tema será divisão de bens no divórcio ou no fim da união estável. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto, vai ao ar, meio de 30 até 1h30 da tarde. Obrigado.